Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, aqui é Jaysson Moraes. Pessoal, estou em Vacaria aqui no Rio Grande do Sul, olha só. Gente, aqui é uma casa nova, mas com muitas coisas antigas, olha só. Estou aqui com esse homem aqui. Boa tarde! Tudo bem? Eu queria que o senhor contasse um pouco do começo do senhor. Ah, eu, quando eu comecei a guardar, eu tinha 72, eu tinha 69, eu tinha 10 anos. Eu ia na casa com a tia minha pra tomar café, e daí ela mandava eu comprar pão, eu ia de bicicleta, e daí quando eu voltava, ela me dava uma moedinha, que é uma moeda antiga que eu tenho ali, que eu digo, não sou utilpatista, mas tem a número 1, né, que eu comecei a guardar. E daí, e eu comecei, e mesmo pela dificuldade que eu passei muito, assim... Como é que a gente diz? Dificuldade, quando eu era pequeno, né, que eu não tinha tudo, então eu aprendi a guardar as coisas pra não me faltar. Então, por isso que eu sou. Apaixonado por coisas antigas. É, guardar a coisa, né, guarda tudo e coleciona. Isso é muito bom. Então, por isso. Então, vamos seguir aqui. Pessoal, esse aqui é o vídeo 2, tá? Das coisas antigas aqui. Então, continua os rádios, não sei se... Nos rádios, né? Esse aqui é o último, né, pessoal? Estamos terminando os rádios agora. Esse ali é um... como é que é isso? Um Toshiba, né? Sempre Toshiba. Sempre Toshiba. Em 1968. Em 1968. Esse redondo aqui. Aqui ele parece um disco. Parece um disco. Detalhe, pessoal. Detalhe, pessoal. Tudo que tem aqui... Tudo que tem aqui de antiguidade é tudo que funciona perfeitamente. Nada que tá aqui não funciona. Podemos seguir mostrando, hein? Olha só, gente. As bicicletinhas... As bicicletas, olha só. Antes tava na garagem... Triciclos, né? Então, como essa daqui é menorzinha, já tem um pouco de espaço que eu não sei se endurar no teto. Esse aqui é um bandeirantes. Bandeirantes. Uma parte de madeira ainda, né? Essa aqui tá meio... Essa aqui é uma... 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 Uma marca que é fofita. Fofita. Eu ia dizer... Eu ia dizer que ela é muito fofinha. Ela puxa na adianteira. Não tem correio. Não tem correio. E eu deixo essas rodinhas pra deixá-la em pé. Entendeu? Porque senão ela dá um... Em pézinho, vive caindo quando esvazia os pneus, né? Então, as cúpulas... Antiga, né? Essa aqui é uma... Um abajur de bica. Meu Deus. Você puxa. Esse aqui... Esse? Não, de cima do cavalo, né? Esse. Ah, uma biga? Biga. É. É bonito, né? O cara que me... Me deu o nó que nós trocamos. Ele... Ele tinha botado um cordãozinho aqui. Sabe o que era de correntinha? Ah, a barbaridade. Quando ele viu, pronto. Ele enlouqueceu. Não tava funcionando a parte elétrica. Daí eu mandei arrumar. Esse aqui também é um abajur. Aham. Dos cachorros. Lindo, lindo, lindo. Meu Deus. Esse aqui? Esse aqui é uma balança. Balança. Uma balança de precisão. Esse aqui é meu... Meu sogro. Aqui em Vacaria tinha a fábrica de refrigerante Bertone. E filhos, né? Ele fazia refrigerante. Então, pra fazer os refrigerantes, ele pesava aqui. As formas. Que vinha assim. Aqui tem os pezinhos. Uhum. Entende? Ó, era esse aí. Bertone, filhos. Ele fazia de todos os refrigerantes. Isso aqui era o xarope. É um suco... Tipo de framboesa com frutas. E daí tu botava um pouquinho na água e fazia um... Como se fosse um kisuko. Sabe? Olha só. Olha só. Daí eles me deram. Isso eu não comprei. Isso eu ganhei. Olha só. Mas é perfeita. Perfeita. É muito. Uma balança, gente. Ah, o senhor colocou vira. Me diz isso aí. Aham. O que? Nossa, gente. Uma balança. Balança de precisão, né, Bertone? Precisar um pouquinho a coisa. É. Aqui. Puxa vida. Então, eu tô aqui aqui, ó. Só pra ver se ela tava bem a ferida, né? Tem o plumo aqui atrás, ó. Olha só. Pra ficar bem no nível. E aqui tudo regulava o nível. Que ano que é essa balança, mais ou menos? Essa aqui é de 50 e pouco. Esqueles tinha a fábrica. Olha o que eu tô batendo. Olha só, gente. Ah, cimentinho. Aqui é o material de escritório. Então, filtro, né? Com a tonelinha de metal. O desgrampeador. Esse aqui, quando eu comecei a trabalhar no banco em 82, os grampeadores eram assim. Só que esse não é do banco. Esse eu achei no ferro velho. Então, era assim todos os grampeadores. Em 82, ele era assim. E esse aqui é muito interessante, ó. Esse aqui é um grampeador também. Ele é com rolete ali, ó. Uma bombina de fio. Que faz o grampo. Ele, ele... Tu aperta, né? Ele puxa o fio. Ele dobra o grampo e grampeia. Incrível. Deixa eu pegar um papelzinho aqui, ó. Tá vendo que é uma cobra isso aqui? Uhum. Então, com... Com espetinho. Por quê? Porque uma cobra, cobrança. Era pra pôr a cobrança ali. Ha, 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 ha. Olha... Você vê, tudo tem história, né? Tudo tem história. Só, hein. Ó, quer ver o grampeador? Vamos, vamos ver o grampeador aqui, gente. Ó, ele puxa o fio lá, ele dobra e grampeia. Hum, olha só. O grampeia é perfeito. Ele faz o grampo inteiro. Ele monta o grampo. Incrível. E tem o... Aqui eu tirei uma mão, ó. Ah, esse aqui é bem raro, viu? O grampo de 1982. É isso? Não. De 82. Esse aqui, quando eu trabalhava no banco, né? Que era assim, quando eu comecei. Tá. Esse aqui, daí vem mais uma bobina do reserva aqui. Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês como é que é, ó. Incrível. Entendi. Incrível mesmo. Tu já tinha visto? Não. Não, não tinha visto. Olha, hoje eu vi muita coisa que eu não tinha visto. Juro pro senhor. Esse aqui é chá? Não. Já vou chegar lá. Ah, tá. Então, essa é uma campainha, né? Esse daqui é peso de papel. Os tinteiros. Que vai mudando o desenho, né? Esse daqui daí, tinha aquelas carteiras, carteira ou mesa de colégio, né? Que tinha pra sentar de dois, né? E daí era assim, tipo uma tuia. E bem no meio daí, tinha um furo na carteira, assim, né? Que era pra pôr o tinteiro aí, pras dispensas. Olha só. Já vi. O buraco lá. Aham. Ó. E daí, ó, só pra molhar a pena, né? A pena aqui é da caneta de pena, assim, ó. Entendeu? Só molhava ali, né? Uhum. Quer mostrar? Uhum. Olha isso. Então, aquelas desenhas das letras bem trabalhadas, bem gordas, assim, é a pena aqui, ó. Quando tu molha aqui, ela enche, tá vendo esse buraquinho aqui, ó? Ela enche de tinta. Quando tu aperta, ó, a pena abre. Daí ela solta mais tinta, é onde fazia aquela parte gorda, toda trabalhada da letra. Da letra. Olha só, entendeu? Entendi. Então, é isso aqui. O tinteiro. Esse aqui também, ó, de carteira, ó. Tu botar lá em cima, ó. Viu? Entende? Pra molhar. Tá? Olha aí. Esse aqui também é um outro tinteiro, ó. Olha que interessante esse. Daí tu... Aquilo tá fechado. Daí tu abrir aqui pra molhar pra... A tinta, ó. E aqui tá... É o suporte das canetas. Aqui tu fecha. Ele cola numa borracha que tem ali. Suporte de caneta da Bic. A Bic começou assim? Com pena? Não. Não. Eu acho que a Bic... Não. Eu não vou fazer comentário, porque eu não sei bem certo. Esse é o apontador de lápis. Daí tem as várias bitolas, né? Entende? E esse... E esse apontador de lápis, ó, gente. Esse aqui também. Parece um máquina de bancar, hein? Olha aqui outro. Deixa eu pegar um ali pra me apontar pra você. Olha só, gente. Pessoal, fica no vídeo aí. Comente. Nós vamos mostrar, assim, muita coisa. Você que gosta de coisas antiga, ó. Tem umas coisas aqui que você nunca viu. Tenho certeza que você nunca viu na tua vida. Que nós vamos falar aqui hoje. Tá? Nós vamos mostrando tudo aqui. Tá bom, gente? E é bom a gente conversar com o seu Emílio, que é uma pessoa que entende. Ó. Quer ver? O que é pra sair com a pessoa? Aqui. Uhum. Ó, tá vendo que o lápis tá, né? Tá. Então, você puxa aqui, ó. Botou o lápis ali, calçou. Ó, dá pra fazer mais um pouco. Quer ver? Mas ele fica bem... Que nem de fábrica. Tem uma ponta quebrada ali. Mas ele fica perfeito, ó. Só que nem esse daqui. Quer ver que eu tontei aqui? Aqui. Ó. Fica bem... Fica perfeito. Perfeito. Fica perfeito a ponta. Ele quebrou uma ponta quebrada ali dentro que não deixa ele puxar mais pra frente, sabe? Uhum. Então, tem que limpar ele. Aqui minha neta pega... Ela vai apontar os lápis de cor, né? Ela gosta de mexer quando eu não tô aqui. Daí eu não vejo que tá daquele jeito ali. Entendi. Tá. Esse aqui é um tinteiro também, ó. Entende? Então, aqui vinha o vermelho e o azul. O preto e vermelho, né? Que fosse. Então, tu despejava com essas que vêm aqui, né? Da pilota. Uhum. E... As canetas aqui. E esse aqui que tu me perguntou... Você já assistiu o filme do Zorro? Eu assisti, mas eu não lembro. Lembra que ele vem brigando assim na frente de uma locomotiva? E daí termina a linha lá que eles estão assinando os papel? E daí ele fecha o envelope. Tem um igual esse aqui, ó. Tá vendo que aqui é uma... Como se fosse uma lamparina, ó. Uhum. Daí tu põe esse... Esse material aqui dentro, ó. Que é uma cera. E esse é o... O lacre, ó. Tu boçou ali. Tipo um carimbo de antigamente. É, ó. Ali, ó. É um cinete que eles dizem. Cinete, aham. Daí tu... Tem uns que tinham o anel. Tu já viu no filme, né? Já. É isso aqui. Eles derretem a cera e daí é um lacre. Daí faziam com o anel ou com esse cinete aqui, ó. Então o cinete que eu tinha, eu botei aqui, ó. Pra ver. Que é o que faz isso aqui, ó. Uhum. Uma cracarta. Isso. Por no documento, né? Uhum. Como se fosse um... Do cartório, né? É um lacre. É um lacre. Um selo. Como se fosse um selo. Hoje é um selo do cartório, digamos, né? Que show de bola. Tá? E esse... Esse aqui é um mataborrão. Tu sabe pra que isso é um mataborrão? O nome tá dizendo. Mataborrão. Você escreveu com a caneta de pena, tá? Tu tá escrevendo, então. Ou você assinou um documento, né? Tu vai virar a página. Como é uma tinta líquida, ela vai borrar. Não é que nem a caneta esferográfica. Ou se você passar o dedo mesmo em cima da caneta esferográfica, logo que você passar que ela não secou, ela vai borrar, né? Uhum. Mataborrão, daí você assinava o documento, tanto se você virar a página, ela enxugava e não borrava ali. Por isso mata borrão. Pra não borrar. Não borrar na outra página. Quando tu virar a página e caiu alguma coisa assim, entendeu? Tá. Esse ventilador é da segunda grande guerra, é alemão. Esse aqui é de venda, né? Então o que tem, os três não só. Tem o cordão pra amarrar o durex, né? Daí de cortar o quê? Tem um fio de gilete aqui. E o fitilho, né? Que é de pano pra... É de fábrica. Isso não é... Aqui é o que que é? Fitilho. É umas fitas coloridas, né? Ah, tá. Tá legal. E é de fábrica, ó. Ah, que coisa, né? Incrível. Tá. Essa aqui também é muito varia, ó. Tem três modelos, né? Tem porque eu conheço. Porque quando eu entrei no banco, as cartas eram todas... Isso em 82 que eu comecei a trabalhar. Era tudo envelopado. Então eu tinha que bater os envelopes, botar o documento deles, passar a cola, né? E dobrar e depois pôr no selo. Pra pôr no selo, então como era muita carta, tu comprava as cartelas de selo. Daí tu rasgava, porque a linha toda picoteada, né? Tu rasgava as tripinhas assim, ó. E daí tu põe a água aqui, entendeu? Tu colocava a água aqui. Deixa eu pegar o papel. E daí o selo, ele vinha assim, ó. Ficava as tripinhas, né? Comprido. Pra você, sei lá, 100, 200 cartas, né? Pra você não ficar selo por selo, passando a cola. Tu botava a água aqui e fazia assim, ó. Passava e daí molhava todo o selo aqui. Daí já tava aquele monte de envelope de carta. Tu só ia rasgando e virando. Sabe? Então tu trabalhava mais ligeiro. Isso aqui é só pra molhar o selo, ó. É de vidro. Daí tu colocava a água aqui dentro, tu entendeu? Então tem esse vidro, que eu acho é um Aevaro, porque ele quebrava, né? Ou esse de baquelite, ó, também, ó. E o outro aqui, ó. Entendeu? Quero ver. O porta-durex. Ah, isso aqui é o suporte de carimbo, né? As carimbeiras. A máquina de escrever, essa é uma Royal. Quando eu comecei também, em 82, era assim. Eu quis comprar, daí eles venderam pra outra. A que eu trabalhava era bem preta, sabe? Daí eles não venderam pra mim, até fiquei bravo. Mas eu consegui uma outra semelhante, né? Não era bem a que eu trabalhava, mas consegui, afinal de contas. Uma parecida. É. Calibrador de pneu, também funciona tudo. Só ligar no ar, né? Eu já, já deixei as esperas. Eu faço coleção também de outros calibradores, que tem aqui bastante. As folhinhas, folhinhas mais de lacaria, que eu guardo. Telefone. Esse aqui é o furador de lata de óleo, ó. Que antes tinha, né? Daí já botava ali, só furava na hora ali, que tava. Pra não derramar no motor, né? Os paneleiros que viraram capaceteiros. Agora é o telefoneiro, os paneleiros, né? Esse aqui é de agente ferroviário, ó. Uhum, da estação. Inclusive, tem um passeio de trem hoje que eles usam, assim. É? Uhum. Esse aqui é do DNR, eu achei no ferro verde. Aí, tá atrapado, tinha um negócio colado. Mas, o que que eles botaram aqui, meu Deus do céu? Eu fui ver, era o DNR que eu tirei. Tinha um posto, né? Esse aqui eu achei no ferro verde. Aquele ali é de lambretto. Aquele outro é de brinquedo lá, do jipinho, né? Uhum. Esse. Esse celular. Ó, o motorol. Primeiro celular. Gente do céu. Primeiro importado que tem é um da Sony, que eu vou te mostrar lá depois. Um quadradinho, assim, que puxa um fonezinho pra... Quando eu trabalhava no banco, que era um sistema antigo, né? Aqueles de poros, esse terminal, assim. Eu pedi pro cara, quando for trocar, pra ativar esse aqui. Eu disse, não, tu tá louco. Esse celular rouba a linha de três telefones, né? Ele era analógico. Mas ele é bonito. Gente, esse aqui é o segundo celular. O peso desse troço, hein? Daí carregava ali no carro, né? No meio. Bonitão, né? Aham. Celular. Precisava de um... Uma pasta pra carregar. Telefone, pessoal. Tudo igual. Os cadeados, né? Que lindo aí, pra pessoa não ficar ligando pra... Chegar uma pessoa estranha na casa e ficar falando, né? Põe um caseiro, quando veio, vem a lista, telefone, tamanho de um bome que eles ficavam ligando pra... Verdade. Olha só, gente. Olha esse... Olha o seu gelojo, que bonito. É muito lindo. Esse aqui também eu tive que arrumar. O cara arrumou, deixava torto o pêndulo. E aí, não sabe, não peguei, desmanchei ele e endireitei eu mesmo daí. Trabalha bem, Celular de mão. Nossa, bengala. É bengala? É. Guarda-chuva. Tá, vamos terminar aqui. Ah, tá, beleza. Tem outro calibrador. Um relógio ponto, tu sabe, né? Sei. Tá. Os relógios que eu gosto de... Esse é o Roy Rogers. Se tu cansou, diga, ele que tem... É mó... Tem o cavalinho. Olha só, gente. Ele é aquele que faz... Quando se perde, né? E esse aqui é o... O do... Da Brastemp. Olha o esquimão. Mas a gente já dormia com esse barulhinho. Tem que ter que ter que ter que ter... Isso aí de noite parece que tava batendo na cabeça ali. Já dá um desespero. Já dá um desespero. Nossa, aquilo aí de noite ia aumentando. Quando vi, parecia que tava batendo numa bigorna. Ah, esse eu lembro. Esse eu vi. Eu dei qualquer coisa. Pessoal, deixa um comentário se você já viu alguma coisa disso aqui. Eles tão mostrando. Que lindo. E o da galinha aqui. Eu gosto... Eu digo pros meus amigos que eu gosto de ter relógio que se mexe. Que tu veja ele se movimentando, né? Olha lá, a gente já tá se mexendo. Ó. Muito legal. Aqui tem o... De dentista prático. Ô, louco. Lá tem as pontes que eu... Que eu achei, né? O corega, muito isso aqui... Muita gente já usou, né? Que tinha dentadura. Pra fazer o amálgama. Os dentes postiços, né? Pra fazer as... As... As dentaduras, né? A mesinha da década de 30. De dentista prático. Essa aqui... Essa aqui é a... É a broca. A pedal, ó. De dentista. De dentista prático. Ó, mas que é a porra aí. É que se diga. A gente é a porra ali, ó. Tocada a porra aí. Nem isso. Então eu já tiro... Era no mapa. Aham. Tá, mas tá tranquilo. Broca. Tocada a pedal, gente. Meu Deus. Esse é de dentista prático. Vamos lá. Eita. Esse é que nem... Tá certo, né? Tá. Tá, deixa eu dar um giro aqui. Aham. Olha só, gente, ó. Isso, agora tem que puxar um pouquinho pra cá. Ele tá pegando... Ah, eu sei o que que tá pegando. É, ele tá pegando lá. Aham. Isso, olha, gente. Deixa eu puxar ela aqui. Aê. Broca. Tocada a pedal. Você só vê aqui no JJ88. Deixa eu pegar o embalo aqui. Ó. Olha, gente, ó. Era do dentista prático. Coitado do paciente, né? É. Eu daria aqui conforme o tamanho da... Da... Da obturação que você vai fazer, né? Coitado do paciente. Broca tocada a pedal. É bem difícil isso aqui, né? E aqui tá os outros material de dentista, né? Esse aqui é pra fazer dentadura. E esse aqui que é o mais raro. Tomara que esteja aqui em cima. Tá. Eu emprestei pra um sujeito que tava fazendo faculdade de odontologia em Passo Fundo. E daí ele me trouxe a... Da revista que ele tirou. Sobre o tiradentes, né? Ó. Foi sabendo usar esse instrumento que o Joaquim José passou a ser tiradentes. Olha só um pouquinho. Que instrumento é esse? Esse aqui é pra tirar dente. Daí tu trocava aqui, ó. Troca a pecinha, bota ali, ó. E pega aqui. Funciona como uma alavanca. Daí tu botava ali e arrancava o dente sem fazer força. Você vai fazer de novo. Só pra mostrar. Tá. Tu botava aqui na pecinha aqui, ó. Tu troca aqui. Ó. Uhum. Tá vendo? Tu bota ali, ó. A peça, né? Uhum. Conforme o tamanho do dente. Por isso que tem uns quantos ganchinhos aqui, né? Digamos. Tu botou esse aqui, ó. Tá? Daí tu vai... Tu vai lá, né? Tá no dentista. Tu calçou lá na raiz do dente. Pegou e ó. E daí tu vira. Meu amor de Deus. E ele... E ele sai. É. Rapidamente. Então, pra tu ver que eu não tô mentindo que tem na revista aqui, né? O... Como é que é o nome desse objeto? Esse é pra tirar dente. Tirar dente. Sabendo... Que show de bola. Entendeu? Entendi. Incrível. Mais do que incrível, na verdade. O quê? É muito raro, né? É tudo. A... O lavatório, né? A bacia. A saboneteira. E a jarra. E a toalha, né? De época, ó. Que é desfiada. Tá. Aqui. Tô falando das bengalas. Olha essa bengala aqui, ó. Na cabeça de cachorro. Uhum. Olha que perfeição. Olha as orelhas de prata. Uhum. O focinho, tudo. É perfeito, né? Uhum. E essa outra, que é o elefante, ó. Olha só, gente. Um elefante. Um bengala de elefante. Aqui pra baixo é... É uma madeira bem levezinha. Bem leve, né? Que a bengala, na legítima, tem que ser leve, né? Não adianta... É. E essa aqui é pesada. É pesada. O cara já tá meio ruim ainda, tem que tá carregando mais um peso, né? Verdade. Essa aqui é uma levezinha. Olha que bonita. Olha o trabalho. Olha que bonita. Que show de bola, essa bengala. Muito show. Tem alguma que é a modelo espada? Não. Não. Que a gente vê nos filmes, né? Por exemplo. Eu sei. Eu conheço. Olha esse guarda-chuva. Acho que nunca foi usado. Olha o carro desse guarda-chuva. Ah, dá dó de usar. Não dá pra levar no banco. Não. É. Esse é o tradicional. Mas também nunca foi usado. Olha, eu ganhei. É zero bala por dentro. Eu tenho muita sorte pra ganhar as coisas. Sombrinha, 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 bengala. Então cada uma tem uma peculiaridade. Então se eu abrir elas pra vocês verem por dentro, que elas são dobradas, vai demorar muito mais ainda, né? Então, só pra vocês verem. Então, o que eu quero dizer, tem o que eu gosto, né? Tá, sim. O violão com oito bocas, a viola, mas eu não toco nada. Eu só tenho os instrumentos. O expositor de cigarro. Olha só, gente. Chegou, gente. Ah, é do vizinho. Ah, é do vizinho. O violãozinho também, ó, da Mônica. Aqui, ó, asqueira e tudo de antigamente, todos os modelos que eu consegui juntar. Telefone de rede ferroviária, né? Que eles botavam. Esse zapá aqui é do projeto Rondon. Sabe o que foi feito na Amazônia? Tu ouviu falar? Eu ouvi falar, mas não sei o que que é. É, entende? É, pra, digamos, pra ir lá, pra ajudar os indígenas, né? Que estavam doentes. Então, ele, é uma maneira de, 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 como foi feita a Transamazônica, pra poder ir laçando as fronteiras, vamos supor assim, entende? Pra ter um domínio do que era nosso, né? Uhum. O zapá. O zapá. Esse é de canoa, né? Sim. Esse aqui é de guarda de lutador de boxe, né? Que faz tudo aqui. Ah, aham. Esse aqui é de 1956. A linha de espoleta dele. Vim. Começando daqui, daí. Tá, beleza. Vou pegar o meu mostrador. Ah, o senhor vai mostrar. Ó, gente, ó. Fica no vídeo que nós vamos mostrar muita coisa aqui, ó. Muita coisa legal. Vamos dar um giro aqui. Se tu pensou, pode. Não, não, não. Eu tô tranquilo. Tô acostumado. Eu gravei cinco vídeos uma vez numa pegada só. Que é... Tem bastante coisinha, né? Mildesinha. Sim, sim, sim. Então... Então é importante. Isso aqui... O cara que me vendeu... Tu é lá de Santa Catarina? Só. Eu comprei lá em Laje isso aqui. Tá? Ela é pendurada assim as coisas também, né? Daí eu comprei dele. Ele disse assim, ó. Faz 30 anos que eu trabalho aqui. Eu nunca vendi uma peça dessa aqui. Isso aqui é pra tirar a rolha de garrafão. Tu coloca dentro do garrafão, daí ela fica aberta, né? Daí tu vira o garrafão, a rolha cai aqui, né? Então daí tu puxa aqui e tu puxa. Ele vem apertando e sai. Com licença. Tira... Isso aqui eu nunca tinha visto. Tira a dor de rolha. Saca a dor de rolha. Aquela rolha que tá perdida dentro do garrafão. Vai pegar ela lá e... É. Puxa aqui. Hum. Esse aqui... Vou tirar aqui um pouco dele. Esse aqui é um... Um rol de roupas. Antigamente se tinha lavadeira, né? Que daí tu levava as tuas roupas pra lavar. Daí tu fazia um rol. Ou ela como tu não fazia, então... Você, né? Então daí tinha uma calça. Quantas calças tinha? Três, né? Uma meia. Duas. Daí tu ia marcando aqui, ó. No fim tu cobrou. Meia cueca, camisa, saia, sutiã. Tá, bermuda. Olha só. Isso. Eu subi porque quando eu era pequeno, meu pai dizia assim... Vai lá fazer o rol pra nós mandar pra lavadeira, né? E daí quando eu vi isso aqui, eu sabia o que que era pra me comprar. Esse é o rol do seu Emílio. É o de cada um. Esse eu comprei. Ah, tá. Entendi. Esse era um rol que fazia e a lavadeira contava ali e tal. Que choque, mano. Isso é bem difícil, viu? E eu nunca vi. E nem sabia que existia, né? Não, não sabia. Olha só, gente. Olha que coisa. Incrível. Essa aqui é uma furadeira. Essa eu já vi. Já? Já. Tá, mas é uma furadeira de orívis. Sabia, né? Não. É uma furadeira de orívis. Daí tu... Eu tinha que pegar um pauzinho pra te mostrar. Vou furar aqui. Não, não. Só isso. Ah, tá. Aqui, ó. Tu põe aqui. Não sei se vai dar certo por causa da borracha. Olha. Daí tu vai fazendo assim, ó. Entendeu? Uhum. A primeira furadeira, né? Daí aqui. Você entrou, ergueu. Aqui é por causa que tem a borracha, mas ela funciona perfeito, sabe? Olha só. Uhum. Esse eu já vi. Esse é raro também. Muito raro. Uma vez que eu vi só. Esse aqui é só um acendedor de fogão, né? Então, esse é elétrico. Esse é a pilha de... A pedra de isqueiro. Pedra de isqueiro, elétrico. Entende? Esse é o acendedor de fogão. Esse aqui é um cadeado de bicicleta. Que parece uma... Um de carangueixo. Eles disse. Olha só. Cadeado de bicicleta. Uhum. Esse aqui é de pavio de isqueiro, ó. Que é ruim, às vezes, de colocar, sabe? Porque ele... Ele faz assim, né? Ah, o pavio daqueles que era antigo, ó. Daí você põe o... O aramezinho, enfia, aí puxa. Tá? Até outro... Incrível. Entendeu? Desemplar sabiá. Esse aqui, ó. Sabe o que é isso? Não. Esse aqui é de pôr água benta. Fazer por causa da cruz, ó. Aham. Daí colocava na igreja. Passa não aqui, porque tem uma esferinha, ó. Daí liberava água benta. Olha só. Tipo um... É tipo um desodorante, pessoal. Né? Tipo uma bolinha desodorante. Carregador, né? De fuzil. Carregador. Deixa eu ver. Ah. Ah, olha só. Que tem o fuzil que é... De hoje ele é o carregador. Exatamente. Que é por baixo, né? Uhum. Esse aí era... Você batia e tirava. Você botava por cima no mouse e empurrava tudo. Uma por uma. Empurrava assim, ó. Ele entrava todos lá e salificava esse aqui. Daí tu carregava pronto, né? Tipo esse que eles dizem agora, né? Desk Jack. Desk Jack. Não sei. Então, um pouco já. Ele envolve agora, que eles trocam os seis cartuchos. Entende? Quero ver. O clarim. Esse aqui tu sabe? Não. Eu acho que tu já viu só... Eu vou fechar aqui. Eu acho que tu já viu só os de esmalte, assim, né? Só a parte desse aqui ou não? Não tô lembrado. Aqui dentro tu colocava o remédio. Serve pra fazer lavagem. Lá direto no estômago da pessoa? Não. Nas partes mais baixas. Nas partes baixas. De baixo pra cima. É. Pelo amor de Deus. Ó, pode ver que tem a torneirinha, ó. Já é o bico assim, ó. É difícil de achar com a mangueirinha e a torneirinha, ó. Muito difícil. Eu já vi uma infinidade, assim, ó. Branquinho e, né? Mas assim, completo. Você vai usar o hospital e tal, médico. Em casa mesmo, essas parteiras, né? Depois pra fazer a lavagem, né? Ou se você tá trancado também, né? Bota o remédio aí e faz. Esse aqui é o gelador de queijo, só que esse aqui ele... O meu espaço que é meio pouco. Hum, hum. Porque... Ele tem uma gavetinha aqui, ó. Ó, daí o queijo já cai ali. Opa. Entendeu? Ó. Hum, hum. O queijo cai lá dentro. Exatamente. Esse é o coletinho antigo. De lata, ó. Esse é da minha época de piada. Como o senhor. Como o senhor colocou a meta. Tem que estar funcionando. Tudo que tem aqui, gente, tá funcionando. Esse aqui, sabe o que é? Esse aqui? Esse aqui é pra lavar copo. Lavar copo? É dentro, né? Daí tu só botava ali. Dá uma girada naqueles... Da dia Figueiredo, né? Ok. Tá. O outro cuco também funciona bem. Só que aqui ele tá mais apertado as correntinhas, ó. Mas ele também funciona. A gente tem um cuco. Esse é menor. Como tem maiores que aqui. Tá lá, sabe? Uhum. Vem. Viu? Viu? Ele funciona aqui que tá muito apertado que vai pegar o pêndulo aqui. Aham. Não, mas tá tranquilo. Eu vou mostrar. Os cadeados. Esse é o cadeado campeiro, né? Que é num cano. Daí tu põe a chave ali e parafuso. Ele é rosqueado. Cadeado campeiro. As torneiras. Esse aqui de tirar a querosene de lata. Aham. Esse aqui também, ó. Esse também é de querosene, ó. Só que ela é grandona, esses dois aqui, ó. Mas funciona bem também. Tu bota ali e puxa. Perfeito, sabe? Esse é o relógio de navio. Ele era parafusado na parede dos navios. Não é réplica. Assim, ó. Ele é usado mesmo. Mas funciona aquela que tu veja. Olha o ano. Faz um pouquinho. Deixa eu ver aqui. 1822. 1822, gente, ó. Vai ali dar uma corda. Olha. Tu acerta ele pelo celular. Amanhã tu vem aqui. Tá certinho, certinho, certinho. Tu viu? Não precisa nem chacoalhar ele nada. Ele não tá bem no prumo. Sim. Mas é muito preciso. Ok. Olha os telefones. Telefones antigos. Então, você conhece, né? Você é de novela, né? É. O telefone aquele antigo. Tá vendo esse aqui? Aham. Essa é a campainha dele. Ah, tá. Porque ele não tem... Ela... Daí da... Da... Liga os fios daí. Daqui e ali, né? Sim. Daí ela aciona lá. Vai bater ali, ó. E esses... A campainha... Essa aqui, ó. E esse outro é dentro. A campainha, né? Entendeu? Entendi. Então, aqui o papel higiênico. Papel higiênico. Escrito? Daí você ficava... Sério? Gente, o papel higiênico era escrito antigamente. Gente, se você pegou esse papel, você comente pra lá. Em inglês ainda. Mr. Cut... Ah. Outro é um dólar. Bah. Olha. Outro é dinheiro. Vou começar ali pro senhor. Tá. Os fogareiros também. Daí quando vem, eu desmancho ele todo e faço funcionar. O que que acontece? Só que vai secando o corinho da bomba. Daí, então, quando vai usar, tem que abrir ele, engraxar, tudo de novo, né? Porque ele... Com o calor que fica muito perto do forno, né? Os fogareiros. Olha o tanto de fogareiros. Tem um... Tudo meio diferente. É bem difícil esse. Tem... Aqui, ó. Tem oito bocas, ó. De quatro... De três bocas, de quatro bocas, ó. De duas bocas. Aquele ali é de três litros, ó. Dois litros, um litro. Tem meio litro. O clarim. Dois esco. O Getúlio Largas. Aqui, ó. Esse aqui é um estranhador. Sabe o que é estranhador, né? Do estranha-fio? De luz. Onde que tá? Aqui, ó. Estanha... Não. Ou o maçarico, né? Esse aqui é a gasolina. Ah, olha isso. Esse é muito raro, viu? É a gasolina. Então, o que que... Ó, tu põe álcool aqui, ó. Ele vai esquentar esse material aqui, que é bronze, né? Ele esquenta bem. Daí, tu põe fogo. Tu bomba. E põe fogo. Ele vai esquentar esse cobre aqui, ó. Que você vai passar lá pra estranhar. No estranho. Com o estranho. Entendeu? Bota isso aí com o maçarico. Daí, tu tira essa parte. É por isso que tem essas travinhas aqui, ó. Essa é uma faca de cortar pão, ó. Pra cortar mais que uma fatia. Esse aqui é cadeado de malote. Que os malotes vinham furados. Daí, tu ia enfiando assim, né? E fechava a boca. Entendeu? Os cadeados. Os cadeados. Normal. Esse aqui é com segredo, ó. Embaixo, ó. Não tem chave, ó. Uhum. Cadeado com segredo. Ali os segredos escritos. Pra não esquecer. Deus odeio. E aqui, ó. Esse aqui também é raro, ó. Esse aqui é cadeado. O que vem a corrente e vem ribitada nele, né? Que daí você só passa no portão, ó. E pra não perder a corrente, né? Uhum. Vem preso no cadeado. E esse aqui, ó. Esse aqui é bem raro também. Esse aqui é um cadeado de vagão do trem. Ou seja, ele era preso no vagão, tá? Então, pro cara não ter que conferir cada vagão, então, se o cadeado estivesse na porta, é porque ele tava fechado. Ó, porque se ele tá aberto, ele não ficava pendurado lá. Ah! Daí, o cara não precisava ir lá pra... Tá. Que coisa, né? Entendeu? Esse é o cadeado de 1904. 1800. 1800. Tem o ano dentro, só que eu não preciso. Deixa eu pegar ele, porque... Eu vou lhe dizer uma coisa, viu? Inclusive, ele é pesadão, né? É, eu vou... Pode ficar que eu vou só segurar aqui pra você. Ó. Passou no vagão, tá aberto. Ele tava caído, né? Daí, ele ficava caído, né? Ficava pendurado aqui, ó. Por uma corrente aqui, ó. Ah, uma correntinha. E se ele... E se ele tivesse assim, é porque ele tava fechado. Daí, tava fechada a porta lá, né? Engatado na porta. Tu entendeu? O ano tá dentro, só que eu esqueci. Eu abri, né? Não, tá tudo certo. Meu Deus, eu não tenho como lembrar de tudo isso aqui, né? É esse aqui e esse aqui, ó. Também é de vagão. Daí tu é, ó. Então, se ele tivesse lá, é porque ele tava fechado, né? Uhum. Tá. O sincero. Uhum. Sincero, sincero, né? Da animal. Esse aqui é um sino. Pensa um pouquinho. Aqui, ó. A gente ouve sincero, ó. Esse é um sino. Esse é um sino. Tá? Tá. E esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Ó. Olha, esse é o tamanho do... Pra? Esse aqui é um... É um... É um sincero. Dá uma batidinha mais de novo. Esse aqui é um sincero de briga de vaca. Tu vai dizer... Ah, pá, né? Mas é... Tu já viu aquele filme Perdidos na África? Que é um cara que vaza e lida com as covas e tal. E ele vai em todos os países. E daí, na Itália, tem briga de vaca. É vaca mesmo, não é briga de touro que tem aqui no Rio Grande, né? É briga de vaca. E daí, conforme a graduação da vaca, se ela é campeã ou vice-campeã, eles põem o sincero com... Como se fosse um colar, assim, no pescoço da vaca, com um sincero desses. E daí, eles põem as medalhas, assim, nesse colar largo, que nem isso aqui, assim, ó. E todas têm esse aqui. Olha só. Na Itália. Na Itália. É. Eu tenho vídeo, depois vou te mostrar ali no celular, porque muita gente não acredita, aí eu tenho que mostrar. Tá. O senhor me manda e dá esse vídeo. Pra nós postar. Olha só, gente. Esse encerro de briga de vaca. Esse aqui é pra tomar água. Aham. Tá. Não, mas vamos... Tá. Aqui, aqui, tá, 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 as figelas. Se tiver cansado, pode dizer que eu passo. Não, tranquilo. Essa figela é do Rio Grande do Sul, tá? Só um pouquinho. Aqui. Quando é da, digamos, das forças do Rio Grande do Sul, né? Da Revolução Fácil. É. Antes de decidirem, né, como que ia ser o brasão da bandeira do Rio Grande, essa aqui é antes, que daí, por exemplo, até aqui, se não me engano, agora a bandeira tem dois canhão pra lá, né? Uma de cada assim, e essa aqui é o canhão atravessado, então antes deles decidirem como que era, já tinha essa aqui, com o brasão do Rio Grande, entende? Incrível. Essa aqui foi o meu sonho que me deu, ele achou no ferro velho. Esse dia veio um cara aqui que me comprar, não, 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 não. Depois nunca mais, eu acho. É. São peças únicas, né? Esse aqui é uma... É um fogãozinho... Um fogãozinho francês com a marmita. Nunca foi exato, aí você montava o fogadeirinho aqui, ó, entendeu? E usava a panelinha daí pra marmita. Olha só, incrível. São coisas que... São coisas que a gente nem sonhava, né? Você vê, é um mundo totalmente... Por isso que eu queria te mostrar, tu entendeu? Uhum. Se você tiver cansado, pode dizer que... Olha, olha essa chave. Olha o tamanho. Olha o chaveiro. Chaveirinho, gente, ó. Tá aí o tamanho da porta, que não era. 20 centímetros, ó, cada chave. É original. Uhum. O que tem agora, por exemplo, em Porto Alegre, conforme tu vai, o cara diz, ah, é 50 chaves. Ah, tu faz 20? Bah, deixa eu pensar. Mas eu gastei 30 pra mandar fundir, entendeu? Eles estão fazendo assim. Só que essa é original. Essa veio de um... Um castelo da Espanha, se não me falo de memória, que eu comprei lá no Uruguai. Olha só, gente. O cara, eu não comprei lá, sabe, foi um amigo meu que comprou. Deixa eu só pôr ali, senão eu não vou botar tudo no chão. O chaveiro também é antigo. Esse é o meio aqui em Macaria. Olha lá, tem mais outra. Mais outra chave lá. Tá, aqui. Aqui daí tem o... Um florinho. Florete. Um florete. Florete. É. Esse também é de 1800 e pouco. Não vou precisar ler, não. Na espada. A espada é essa aqui. Eu tava vendo um documentário que eles romantizavam, o cinema romantiza... Ah, o brasão, né? Olha aqui. O cinema romantiza muito as brigas de... E aqui, ó... Aqui é pra... Por exemplo, se tu tivesse em luta, né? Daí tu põe ela pra trás ali, ó. Esse aqui é pra usar no cavalo, por isso que dobrava ali, ó. Entendeu? Uhum. E esse fato que eu troquei, que eu gosto dele porque ele é comprido. E... Eu vi que a indústria do cinema romantiza muito. As brigas, elas não eram da forma como o cinema mostra. Esse aqui é de vagão de trem, também. Uhum. Tá. Esse daqui é de tomar água a cavalo. Copo, né? Digamos. É. Pra tomar água a cavalo. Daí tu... Agora eu arruinei a correntinha. Daí tu só largava a correntinha lá, né? E ela... Uhum. Subia a correntinha do cavalo, do próprio cavalo, né? Não. A correntinha da guampa. Uhum. Daí ela vinha e achei. Vinha e achei. Ó. O nome do peão aqui, ó. Alfredo Prats, 1911. Entendeu? Incrível. Ó, tem a marca dele ali, a marca aqui, ó. Que show. E essa aqui... Todas elas eles mandaram por o ano, sabe? Uhum. Essa aqui é... 1905. Ó. Essa aqui, 1913, ó. E tudo assim caprichado, tá? Como se fosse nova, né? Gente, incrível. Olha essa aqui, ó. Esse aqui eu dei um fogão pro cara. Um fogão. Ele não queria me vender. Olha o serviço. Muito bem. Esse aqui, sabe o que é? Esse é o isqueiro. Vamos ver se não tá úmido o nosso cavalo aqui, a isca. Não, e o senhor teve a... A capacidade de aprender a manusear. Ah, sim, sim. A isca não tá... A isca não tá úmida, sabe? Uhum. Faz tempo que não usa. Olha, gente. Pra acender o paeiro ali, ó. Olha, incrível. Viu? Esse aqui foi aqui. Esse eu mostrei no canal. É? Gente que tinha lá na casa e guardou. Incrível. E acendeu? Como que eu... Sim. Isqueiro. Um acendeu, o outro não conseguiu acender, mas fez a demonstração. É, não tem que... Isqueiro, isqueiro... Espera um pouco. Espera um pouco. É. Tem que ir, tocar. Sabe o que que acontece? Conforme a lima que tu pegar... Se tu pegar... Conforme a lima, tem umas macia e outras dura. Hum. Então a macia daí não vai fazer a faísca. E a... E a... E tem que tá bem viva a pontinha aqui onde tu vai passar. Porque se arredonda, ó. Hum. Tem que tá quebrando a pedra. Tem que tá bem viva a pedra. Exatamente. A ponta da pedra. A ponta da pedra. Entendi. Tu cansou? Não. Bocejou? Não, o bocejo faz parte. Mas não aproxema. Não aproxema. Daqui a pouco nós vamos pro vídeo 3, pessoal. Mas esse aí é normal. Tá. Daí aqui eu guardei mais ou menos assim os canivetes que eu acho mais bonito. Eu tenho outros canivetes, mas daí é menor, né? Então esse eu procurei deixar mais à vista. Ah, aqui tem outra chave também, ó. Aham. Chave grande e tal. Ah, os detalhes dessa chave que eu vou te explicar. Tá vendo aqui o segredo, ó. S, S, C. Olha só. Sabe o que que é? Não. Isso eu aprendi nas grandes fazendas. Por exemplo, então tinha fazenda aí de 20, quarto, né? De 15, 20, 30, quarto, né? Então eles faziam o segredo conforme era a peça. Por exemplo, sala. Aham. Pra você não se perder. A cozinha, a letra C, um exemplo. Ó, tá ali. Aham. Tá certo. Ó. Tu viu? Então. Olha só. Também tem que ser uma argola, né? Meu Deus. Essa aqui é uma faca que quando eles começaram a terminar com aquele fuzil que usava o mouse, né? E como que usava essas baionetas, daí eles começaram a fazer faca pra vender. Entende? Daí eles desmanchavam as baionetas. Ó. E faziam as facas daí pra vender. Pode ver que é a mesma. Ó. Uhum. Verdade. Das baionetas eles fizeram facas. Isso. Embel. Indústria de material bélico, ó. Indústria de... Embel, né? Embel. Indústria de material bélico. Esse é um canivete do paraquedista, ó. Na segunda grande guerra. Ó. De 1945, ó. Olha só. Canivete do paraquedista. Sim. Cuidado de não se cortar. Ô, louco, homem. Violento. Ó. Daí dobra aqui. Tem essa bainha de lata, justamente pra isso. Pra evitar que não se cortar. Olha só, o paraquedista assaltado, ele tinha... Pelo menos ele tinha ali uma arma de fogo, mas isso aí. Entendeu? Uhum. Ó. Isso. Isso. Outro canivete. Tem porque são antigos esses aí, né? Uhum. É chifre? Cabo? Chifre de servo, é. Chifre de servo. Incrível, gente. Tem um solinche. Solinche. Olha esse aqui que vai botar. Um também. De tão bonito ele é feio, né? É verdade. Não é feitinho ferreiro, é feito de fábrica. Ó, ele é francês. E daí, ó, eles pegaram o chifre de servo e fizeram a lâmina de acordo com o desenho lá. No chifre. Pra fazer a bainha. Entendeu? Fazer conforme era o chifre do servo. Eles faziam a lâmina. Incrível, gente. Esse aqui é um facão Itajubá. Que também foi feito pra segunda grande guerra, ó. Olha que bonito. Pesado. Esse é do exército também. Exército americano? Nosso. Brasileiro. É de Itajubá. Uhum. Olha só. Que coisa. Segundo bem, era uma carnificina essas... Esses... E não mudou nada. Olha essa guerra aí da Ucrânia. Tu admita num dia de hoje essa coisarada por causa de terra que todo mundo tem bastante lá. É. Bom, não vamos entrar... Não, não, não. Não adianta. Não adianta. Tá baioneta, tá baioneta, tá baioneta. Então não... Baioneta. Ah, tá. Né? Esse é do fuzil americano lá da... Na guerra da secessão. Um deles, né? Esse aqui, ó. Também é interessante. Eu tava de olho, né? Tu já ouviu falar do Ederjof? Que eu sou americano. Aham, brasileiro, né? É. Galo de ouro. Ederjof. Era dele. Não sei, porque eu comprei já nessa... E daí eu fui pesquisar. É de 64. E daí tinha uma semelhante esse aqui. Pode ser... Mas olha, ela é de crina, ó. Olha só. Incrível. É. Esse eu comprei também. Incrível. Pra nós terminar esse canto aqui, pra nós terminar, pra nós passar pra outro vídeo. Tá. Então vamos lá. Então aqui tem o barril de chope. Com os copos, né? Essa aqui, ó. É mais raro que o barril e a bomba. Esse aqui eles usavam, ó, da... Deixa eu ler aqui. Pero, ó. Esse aqui era pra tirar a espuma do chope, que fazia muita espuma, né? Daí eles iam tirando assim do copo. Olha só. E pra achar assim inteira... Um objeto muito fácil, né? Um objeto muito raro, né? Entendeu? Esse aqui é um alambique pequeno. Ah. Os tamancos dele. Esse aqui é pra que clima frio, ó. Esse é espanhol. E forradinho. Olha o serviço desse paratolinho. Parece pra gente que tá muito bonito. Já lembra uma chuteira, né? Pra ficar bem longe, porque aí o clima frio, né? Uhum. O espreendedor de roupa. Entendeu? Aí está enfiado assim a roupa, ó. Uhum. Os primeiros espreendedores de roupa. Ó. Tá preso aqui pra não ficar muito espalhando a coisa, né? Uhum. As gaitas de boca. Olha essa gaita de boca aqui. Ó. É uma Römer alemã. Römer. Tem tremor, ó. Que ano mais ou menos? Não consegui achar. Não consegui nem achar ela. Ah, tu não achou ela. Ela tão rara que o senhor não... Então, fazia assim, ó. Daí tu acompanhava aqui. Meu Deus. Fundo, né? Aham. Como uma percursão. É? É um acompanhamento, é. Daí, o que que acontece? Nem filme. Nós nunca vimos... Pessoal, isso aqui só viu aqui no JJ. E daí, o que que acontece? Ela faltava essas duas peças. Daí, eu não consegui achar. Não consegui achar porque tinha só uns pedaços aqui, sabe? Uhum. E daí, eu fui pesquisar, fui pesquisar. Só consegui achar uma assim de longe a fotografia. Tu aproximava, distorcia. Sabe? O que tá aí... Entende? Uma gaita de boca. Runer. Runer. Runer na alemã. É. Daí, eu consegui achar pelo trêmulo, ó. Trêmulo. Ah, o senhor fez. Entende? Daí, eu consegui enxergar como é que era feito. E daí, pra você estanhar, pra dar a batida afinada, né? Ó. Entende? Entende? Porque não era simplesmente estanhar. Tu tem que fazer pra... É que nem... Pra acompanhar? É igual você botar um pêndulo no sino ali. Se tu não botar bem na altura certa, ele não vai bater direito. Ele pode ficar aquela batida choca, né? Porque ele vai... Ele tem que bater mais ou menos aqui, ó. Se tu bate aqui, ele vai bater uma batida chocha, né? Uhum. Ou aqui em cima daí, ele não vai bater direito. Tu tem que bater bem no... Tem um lugar de bater. O sincero é a mesma coisa também. Exatamente. O sincero também, tem que bater no lugar certo. Quanta informação, hein? Entende? E assim, esse aqui tu viu que tá bem balanceado? Tá, tá ótimo. Não, o senhor tocou e ele tá acompanhando... Tem uma função. Aham. Daí tem essa outra aqui, é o Roder, também, que você tanto toca... Tem a chave, né? Sai, ó. Que nem tem as gaitas de apianada, assim, tu troca a chave ali, né? Uhum. Essa também, ó. E daí, pra você acompanhar com o violão, daí tu coloca... Eu não toco nada, né? Tá, daí tu botava, tu regulava, conforme tu queria, né? Daí tu toca, aperta aqui, ó. Olha só. Bom, mas entendeu, né? Hum. Daí tem aqui... Isso aí, isso aí, já vimos em filme, né? É. Entendeu? Nossa senhora, eu dei um catatau de coisa por isso aqui. É porque aí o senhor vai em outros lugares e aí faz a troca, né? Exatamente. Faz a troca, aqueles objetos que o senhor tem mais, trocando pelo... Deixa fechado, porque daí não joga tanto lugar. Uhum. Gente do céu, que show de bola. Esse aqui também é no meu tempo de piada, não. Não é? Opa. Também era do meu tempo de criança. Uhum. E essa gaita? Essa é uma coque. Eu vi uma dessas num filme do Lampião, da Maria Bonita, lá em preto e branco, né? Daí com coque, ó. Uma gata de botão, é toda de madeira. Coque. E o legal é que todo objeto que o senhor tem, o senhor sabe o porquê, o porquê que serve. O senhor estudou, né? Todo objeto. Isso é legal. Eu não toco. Torna a dizer. Ela tava escapando do ar. Aqui, ó. Que capricho. Daí eu fiz... Era de couro, né? Eu pedi pra um amigo meu. Ele me disse que armava gaita. Gente, que gaita antiga, hein? Todos os botãozinhos originais. Que gaita antiga, hein? É uma gaita rara. Sim. É uma gaita muito rara. Eu tô tirando aqui porque eu quero te mostrar uma outra peça que ele tem que tirar. Que o cara não me deixou mostrar outra vez. Uhum. Calma aí, gente. Vamos juntos. Olha só. Pessoal, nós vamos pro vídeo 3 agora aqui, ó. Nós vamos dar mais... Vamos mostrar tudo que tem aqui. Ou pretendemos mostrar tudo, né? Em 3 vídeos. Esse aqui, ó. Esse aqui é pra afinar a gaita de boca. Olha, dá a herring, ó. Uhum. Herring. Daí tu botar aqui, ó. Tu bota a gaita e tu vai fazendo. Pra sair o som, pra você não precisar soprar, né? Hum. Daí afinar... Afinador de gaita. Exatamente. É assoprador, né? Assoprador. Pra afinar uma gaita. Temos aqui uma coisa. Aqui eu tinha falado sobre... Eletrola e vitrola. Eletrola. Elétrica. Eletrola. Elétrica. Vitrola. Daí é a manivela. Olha só, pessoal. Tudo que é elétrica, eletrola. E o que é vitrola. Essa aqui tinha uma igual lá no Indiana Jones. Aquele que ele tá lá no... No templo da perdição, ó. Uhum. Então. Pessoal, viu? Olha. Não valeu a pena você ficar no vídeo. Ó. Então... Vitrola. Essa é uma vitrola. Tá aí tu dá corda. Uhum. Uma corda é pra cada lado do disco. Esse é um disco de 78 rotações, né? Ele é de baquelite. Ele não é de vinil. Uhum. Que daí ele vai funcionar vibrando... Vibrando a agulha aqui, ó. Porque ele é duro, ele quebra. Se tu torcer, ele quebra. Ele vai vibrando a agulha que vai vibrar o diafragma ali, ó. E vai fazer o som. Uhum. Ó. Meu Deus, cara. Peraí que tem pouca corda. Peraí. Eu comecei de conversa, peraí. Eu dei tudo a corda e comecei de conversa. Uhum. 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 Não é só a gente colocar a agulha certinha, ó. Olha só. Tá? Uhum. Tá ótimo. Que coisa de louco, hein? Vitrola. Ó, pessoal. Vitrola é tocado na manivela. Eletrola. 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 Olha aí. Mais uma coisa. Esse vídeo aqui vai ter que passar nas escolas pras crianças. Que é muita informação. Meu pai do céu. Incrível. Beleza. Botar aqui, senão é que eu tô começando a tropeçar. Verdade. Então. É... Esse... Essa... Deixa eu terminar ali o outro aqui. Tá. Que é relacionado. Esse aqui é um gramofone. Gramofone. O mesmo princípio da eletrola ali. Da vitrola, desculpa. Uhum. Então. Aqui o cara é manigual também. Eletrola. 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 Eletrola é aquela ali. Ah, tá. Elétrica. Aham. Vou pôr aqui pro outro lado pra você enxergar. Aham. Olha só. Puxa a agulha. Ela não tem volume, né? O volume é um só, porque não tem botão, não tem nada, né? Nós estamos falando de objetos de quantos anos? Esses dois aí? Tem ideia? Esse aí é... É 1920. É uma coisa muito antiga. Não é bem preciso, porque eu não sei quando que foi fabricado. Sim, sim, sim. Não é que nem um rádio. É um chute. É um chute. Não é que um rádio que tu tem uma referência às vezes, né? Porque a fábrica foi inventada e tal coisa, né? Esse aqui é mais ou menos de 1880, que foi inventado pelo Tomarese, né? Que inventou. Então, mais ou menos, né? Beleza. Escute. Agora nós vamos terminar esse e vamos passar pro outro. Tá. Qual é uma palavra que o senhor deixa pras pessoas de novo? Pras pessoas? Sempre que eu digo, né? É gostar daquilo que tu tem. Primeiro lugar, né? E procurar fazer as coisas certas, que dá sempre certo. Tá bem. Obrigado, viu? Agradeço o senhor por deixar nós filmar. Vamos terminar e vamos pro vídeo 3 agora. Show de bola. Pessoal, vocês estão assistindo nós aí? Deixa o like no vídeo. Compartilhe. Se inscreva no canal e vem com a gente, que aqui é cheio de vídeos. Ó, esse é o vídeo 2. O vídeo 1 foi aqui nas bicicletas. E nós vamos pro vídeo 3 agora. Pessoal, grande abraço. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Pessoal, vai aparecer um link pra você e outro vídeo no nosso site da Roça. É só clicar e assistir. Obrigado pela audiência e valeu.